Bora de tudo que eu como em um dia Já acordamos, fomos na feira comer um pastel, amores Se eu tava desejando pastel, fazia muito tempo que eu não comia Aí eu pedi um de queijo, tava uma delícia Depois eu pedi um de camarão com catupiry que tava top Chegando em casa eu fui num biscoitinho assim Uma coisa light fitness, né, amores? Um biscoitinho Aí de lanche eu fui nesse dogão na Marmita Aqui em São Paulo tem muita coisa diferente, né? Eu pedi isso aí na iFood, tava top Depois a gente foi no shopping Aí eu comprei o combo, né? Com ref, batata, hambúrguer Gente, esse hambúrguer tava muito gostoso Eu amo o Mac, tu é doida Aí eu também comprei mais um outro hambúrguer depois Que é um chicken junior, né? Aquele de frango empanado Que eu acho tudo De sobremesa eu fui nesse sorvete aí Que tu compra e ganha outro Se quiser saber como é que faz O vídeo tá aqui no meu perfil, tá, gente? Depois eu fui no taco Foi a primeira vez que eu comi Confesso pra vocês que eu gosto de Doritos, gente Nada demais Aí no shopping eu comprei um cupcake E comi em casa Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos E o total foi de 7.378 calorias Ninguém está acima do peso à toa